A Rassatuba tem vagas para balconista, costureira, confeiteiro, doméstica e serralheiro. O interessado pode se cadastrar em arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Presidente Prudente tem oportunidades para jardineiro, soldador, serralheiro, cortador e auxiliar geral. O interessado pode encaminhar o currículo para balcão, arroba presidenteprudente.sp.gov.br. Já em Rio Preto tem vagas para técnico de enfermagem, motorista de aplicativo, cuidador de idosos, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza. Para mais informações é só acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Existem outras vagas disponíveis em nosso portal, viu? Enfermeiro e eletricista em Pereira Barreto, representante comercial em Jales, assistente de loja e auxiliar contábil em Mirassol. Acesse sbtinterior.com barra empregos. Acesse sbtinterior.com barra balcão 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 empregos. Obrigado.